Opa! Tudo bem! Olá pessoas maravilhosas do canal! Tudo bem? Eu sou o Matheus Zende E esse é o Matheus TV, de novo Hoje a gente está fazendo o nosso primeiro vídeo sobre séries de televisão E nada como sair com o que Os Simpsons Sim galera, a gente vai falar sobre a família mais amada do universo da televisão Criado pelo gênio Matt Groening Que fez os desenhos como Futurama e Desencanto, da Netflix Desenho lançado em 1989 e já passa até hoje na televisão E essa série já tem 662 episódios e já está na tri... na temporada 30 É muita coisa velho E já tem um milhão de aberturas velho Não serve um milhão É muita abertura velho Muita abertura Muita coisa E foi pensando nisso que eu separava pra vocês As melhores aberturas de Os Simpsons Então aproveita o vídeo e já deixa o seu like E se você não gostar, volta e tira o like E dá um dislike aí Ou não pode também, dá o dislike Só pode dar o dislike De novo, like Você é burro cara? Ah, se inscreve no canal Se inscreve no canal que é importante também Então cara, como que Os Simpsons tem muitas aberturas E separei as melhores que são as minhas favoritas Bora lá Hora do show O primeiro já começa o ópio Você já assistiu o Breaking Bad, né? É sério Não tem que falar Todo mundo ama Breaking Bad E essa série Breaking Bad foi tão boa Mas tão boa Que os Simpsons colocaram essa abertura Em um episódio bem aleatório E ficou bem legal demais Dá uma olhada aí Cara, isso ficou genial E ficou genial E ficou genial só porque é uma referência Se eu fosse o Capitão América com essa camisa aí Ele ficaria doido Eu entendi a referência Não A próxima abertura, digo melhor A abertura na minha opinião é Rick and Morty Então, o que é que você falou de Rick and Morty, hein? Eu vou explicar Eu vou explicar Essa série conta a história de um cientista velho e louco da cabeça chamado Rick E que leva seu neto chamado Morty Pra levar em alguns mundos em realidades diferentes Sei que deu? Essas coisas aí Fácil, muita coisa Então, né? Quem nunca assistiu essa série aí Pode assistir É muito legal Foi um comento pra vocês Ou você não pode assistir se você for criança Porque essa série é pra adultos E cheio de palavrões É verdade Se você é uma daquelas pessoas que gosta de música eletrônica Você já ouviu falar da música Tik Tok, né? Da artista Case Ha Não consigo gravar muito bem o que você falou Porque você fala de uma maneira burra Até aí a música é muito legal, né? Mas eu não posso colocar essa música aqui no vídeo Porque pode ter direitos autorais Infelizmente E é claro Os Simpsons não iam ficar fora dela Se eles fizeram uma abertura só com a música Tik Tok Cara, essa abertura é tão boa Mas tão boa Que fica Que você pode ficar revendo, 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 revendo Para sempre Legal Bem louco Agora é a vez de Futurama Que é tipo um desenho que foi criado pelo mesmo criador de Os Simpsons O Matt Crane Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Entendeu? Você entendeu, velho? E você sabe por que a abertura dos Simpsons em mistura com o Futurama Vai estar aqui na nossa lista Veja aí todo Para você saber o motivo Oh, wiggle in Get comfortable Hey, a couch is a couch Oh, você é o bichão mesmo, hein, doido Cara, isso, isso ficou muito legal É óbvio, velho O próximo das melhores aberturas de Os Simpsons é X-Men Bom, né, a abertura é a seguinte Tava lá o Homer como o Professor Javier fazendo assim, ó Tem demência E daí começam a aparecer alguns membros do X-Men, né Bem, misturados com os Simpsons Bom, né, até aí tudo bem E antes já apareceu os membros do X-Men Quem estava lá nessa abertura? Sim O nosso querido e eterno criador da Marvel Stan Lee Que algumas vezes o Stan Lee apareceu em outros episódios dos Simpsons Como uma participação especial E claro, né, ficou muito legal isso E meu amigo, se você não chorar com isso Após a morte dele em novembro de 2018 Man, você não tem coração Eu não consigo comer direito mais Além Marvel Tem outra abertura da Marvel que eu gosto também É mesmo, é? Mas esse daí é um dos mais sem noção do universo Porque nessa abertura sabe quem aparece? Hã? Hã? Não sei Sim, cara Thanos De Vinhadores Guerra Infinita E Ultimato É o quê? Olha, eu vou explicar o resumo da abertura Logo no começo da abertura Os Simpsons se deparem com o Thanos De Vinhadores Guerra Infinita Ou Vinhadores Ultimato, né? É verdade Quer dizer, às vezes não Daí a Maggie Que é a filha mais jovem do Homer Simpson E da Marge Simpson Dá a chupeta pra Ultim Nos como se fosse uma joia no infinito E coloca na sua própria manobra do infinito E sabe o que ele faz com toda a família dele? Hã? Exato, cara Fez toda a família virar pó Na verdade, metade da família Como Homer, Marge, Bart e Lisa Menos a Maggie Cara, quando eu vi essa abertura Eu fiquei tipo Mas o que? Eu sou inevitável A próxima abertura É nem menos que Game of Thrones Ficou fora disso aqui E eu duvido que você nunca ouviu falar dessa série Tipo, todo mundo já falou E na internet Fala dessa série Game of Thrones E vale lembrar que todo mundo assistiu Game of Thrones E até eu gosto de Game of Thrones, né? Não E por causa disso Os caras conseguiram fazer a abertura de Game of Thrones E refazer na cidade deles em Springfield Cara, olha a cidade de Springfield E se construíram igual Game of Thrones Digo, a abertura de Game of Thrones Isso que é abertura, né? Abertura Cara Abertura não é chata, gente Não é simplesmente chata, gente Abertura é legal É óbvio, velho E pra finalizar a nossa lista de melhores aberturas de Os Simpsons Temos uma abertura inspirada em animes japoneses Que pra mim, mano Pra quem é fã de anime É muito legal Por quê? Porque teve um Homer como Ultraman O Bart como Astro Boy A Lisa como Sailor Moon E a Maggie como Pikachu Mano, olha a família toda inspirada em animes Meu Deus, isso é muito louco Mas é isso, galera E essas foram as minhas aberturas favoritas de Os Simpsons Então, se você adorou o vídeo Mete o like Se inscreva no canal Manda pros seus amigos E ativa o sininho Que faz dindom, dindom Pra você não perder nenhum dos nossos vídeos E siga nas minhas redes sociais Pode seguir lá Aposto que os amiguinhos e os fãs do canal vão gostar Não bata na mesa, não É você mesmo que eu tô falando Hein? Hum Mas é só isso Um grande beijo e... Tchau!